O número total de casos de dengue nos quatro primeiros meses do ano teve redução de 44%. Foram cerca de 286 mil casos da doença contra mais de 507 mil no mesmo período de 2011. Para falar sobre essa redução, nós conversamos agora com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa. Secretário, a que se deve essa redução? Eu creio que o trabalho integrado do Ministério, Estados e Municípios, uma maior antecipação, já feita desde o ano passado, o aumento do recurso repassado para os municípios prioritários, nós aumentamos em 20% o total de recursos e há algumas mudanças no programa de dengue no Brasil inteiro que melhoraram a vigilância epidemiológica, melhoraram a qualidade do trabalho de campo dos agentes de controle de endemia e melhoraram também a assistência prestada às pessoas com dengue. E a redução do número de casos graves surpreendeu o Ministério da Saúde? Foi mais de 80%? Olha, esse é monstro que nós estamos no caminho correto. Antigamente a gente pensava na dengue só no mosquito, mas nós tivemos um número de óbitos crescente no Brasil, que é um fenômeno que ocorreu no mundo inteiro, porque quando a pessoa vai tendo dengue pela segunda vez, pela terceira vez ou pela quarta vez, aumenta a chance de que ela tenha uma forma grave da dengue ou mesmo vá a óbito, se não for tratada adequadamente. Então, desde o ano passado, nós vamos trabalhando muito forte em treinar médico, pediatra, clínico geral, médico de saúde da família, em preparar os serviços de saúde com poltronas de hidratação, protocolos para que todo o sistema assistencial pudesse identificar rapidamente um caso que está agravando e tratá-lo de maneira adequada, evitando mortes que estavam ocorrendo no passado. A dengue do tipo 4 preocupa o Ministério? Preocupa. A identificação de que a dengue 4 estava se alastrando no Brasil inteiro foi um sinal de alerta, porque o vírus dengue 4 não é mais nem menos perigoso que os outros. Ele causa a mesma doença que a dengue. A diferença é que quem tem dengue agora pelo dengue 4, provavelmente já teve pelo dengue 3, 2 ou 1 no passado. Então, a repetição, a dengue pela segunda, terceira ou quarta vez, é que aumenta a chance de ter caso grave ou morte. Por isso que ela foi um sinal de alerta. Secretário, agora ainda estamos num período crítico. Olha, ainda estamos num período crítico, ele está acabando, porém, a dengue, todo ano, todo verão, o risco é muito grande. Então, temos que trabalhar duro no segundo semestre, as eleições municipais não podem atrapalhar a ação dos agentes de campo, a mobilização das prefeituras, porque vai ser fundamental para que no verão de 2012 para 2013 a gente consiga reduzir ainda mais esses números. Muito obrigada por sua entrevista, secretário. Então, o Ministério da Saúde acredita a antecipação de ações, essa redução do número de casos de dengue, de óbitos e de casos graves também. Mais informações sobre esse estudo epidemiológico estão disponíveis na página do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br.